Oi meus amores, vídeo de estreia aí pra vocês aqui no Nutri Descomplica, né? Falei que 2019 ia ter muita novidade, pois é, então a gente está estreando aqui o nosso canal Espero que vocês curtam, é um canal de nutrição especializado em emagrecimento E aí vai ter muitas dicas, muitas novidades sobre alimentação saudável De uma forma leve, né? Engraçada e que traga muitos convidados aí pra vocês, especialistas em outras áreas, tá certo? Carnaval chegando, então preparei 5 dicas que vocês devem levar aí pra cuidar de sua saúde E manter o corpinho, né? Durante o carnaval Então vai lá, primeira dica, que é uma das mais simples, mas que todo mundo esquece Gente, beba água Primeiro, por quê, né? Porque nessa época é muito calor Então você corre o risco aí de desidratar, ficando nos bloquinhos, passando o dia fora de casa Segundo, gente, por quê, né? Porque você bebe também e o álcool ele favorece a desidratação E até pra que você não tenha aquela famosa ressaca no outro dia, né? É importante que você beba essa água Segunda dica, gente, essa dica é especial Comer de 3 em 3 horas Isso vale não só pro carnaval, mas assim, pra uma rotina alimentar Tudo bem que você não vá seguir uma dieta, né? Lógico Mas que você coma de 3 em 3 horas, isso é extremamente importante Porque você vai estar dando nutrientes favoráveis pra você conseguir aí brincar o carnaval todo Sem correr o risco aí de dar um piripaque no meio do carnaval, né? Então tem que comer De 3 em 3 horas, tá, gente? Terceira dica, a alimentação de vocês tem que ser saudável Então quando eu falo saudável, ah, não vai procurar o que tem na dieta Mas dá prioridade pra frutas, verduras, o que você puder comer de proteína Que não seja pesado, isso é importante Por quê? Porque são alimentos que tem antioxidantes, que tem vitaminas, minerais Principalmente carboidratos também, que são interessantes aí pra te manter Brincando o carnaval sem preocupação Quarta dica, leve lanches rápidos Tenha eles no bolso, por exemplo Então como é que eu posso fazer isso, Nutri? Primeiro, pegar barra de proteína Isso é interessante, então escolher umas barrinhas de proteína Ou umas dosezinhas de whey protein Porque são tipos de lanches rápidos E que tem proteína e carboidrato Que dá pra você manter aí comendo aquela de 3 em 3 horas Quinta dica Pelo amor de Deus, gente Não vão comer comidas lixos demais, por favor Então que comida é essa? Comida pesada Ou tipo feijoada, panelada, mão de vaca Que vocês não sabem como é a forma de preparo Ou aquelas comidinhas aí que a gente sabe que tem nas barraquinhas Então evite comer esse tipo de alimento que você não sabe a procedência E não sabe como ele vai cair ali lá no estômago E provocar alguma infecção intestinal Que possa acabar com o seu carnaval, né gente? Então isso ninguém quer Pra que você caia na folia aí de uma forma saudável Mantendo o corpo que você conseguiu pro carnaval Siga essas 5 dicas que vai dar tudo certo Beijo Deixa seu like Se inscreve no nosso canal Porque vai vir muita novidade boa por aí Tchau Tchau